Boa noite, está começando mais um Alep TV 2ª edição e agora vamos aos destaques desta sexta-feira, dia 17 de maio. Solicitação de melhorias para o interior do Piauí marca atividades da semana no Poder Legislativo Estadual. O reitor da UFIP pede apoio aos deputados para desbloqueio de recursos do governo federal. A população piauiense deve ficar atenta aos sinais do calazar. 61 casos da doença foram registrados este ano. E ainda nesta edição, exposição revela belezas naturais do Estado, pontos turísticos e tradições do sertão piauiense. A gente começa a edição desta sexta-feira mostrando que foi destaque durante a semana no Poder Legislativo Estadual. Os deputados cobraram melhorias no sistema de telefonia móvel e no abastecimento de água para o interior do Piauí e destacaram a implantação de um sistema de classificação de risco nas penitenciárias do Estado. Na sessão plenária da segunda-feira, o deputado estadual Varton Lacerda, do PT, apresentou requerimento solicitando à Secretaria de Estado da Saúde que transforme o Hospital Público de Autos em hospital regional. O parlamentar ainda solicitou ao governo do Estado a implantação de um batalhão da Polícia Militar também no município de Autos. O deputado Francisco Costa, do PT, apresentou requerimento solicitando à CESAP a instalação do programa de multirão de cataratas nos municípios de Itaueiras, Uruçuí, Amarante, Simplício Mendes e Simões. O deputado Francisco Lima, do PT, comentou sobre visita realizada pelo parlamentar ao município de Betânia, onde aconteceu a exposição agropecuária de caprinos e ovinos. O parlamentar também apresentou requerimento solicitando ao DER a recuperação asfáltica de trechos na região do município. E na tribuna, o deputado Coronel Carlos Augusto parabenizou a ação da polícia na operação de captura dos envolvidos no assalto à agência bancária em Campo Maior. Na sessão plenária da terça-feira, o deputado Ziza Carvalho, do PT, apresentou requerimento solicitando ao DER melhorias na PI 260, no trecho que liga os municípios de Barreiras do Piauí à BR-135. O parlamentar também solicitou à Anatel e à operadora Vivo melhorias no serviço de telefonia móvel nos municípios de São Gonçalo do Gurgueia e Monte Alegre. A deputada Flora Isabel, do PT, apresentou o projeto de lei que institui o sistema estadual de bibliotecas escolares. A ideia, segundo a deputada, é que todas as bibliotecas do Estado sejam administradas por profissionais qualificados para a função, como os bibliotecários. A parlamentar também subiu à tribuna, onde realizou críticas à cultura do estupro, ainda vigente no Brasil. No grande expediente, o deputado Dr. Hélio, do PR, também foi à tribuna, onde comentou sobre a inauguração do mais novo presídio estadual, com previsão de abertura até julho deste ano, no município de Altos, com cerca de 603 vagas. Nesse contexto, o parlamentar anunciou a instalação de um sistema de classificação de risco nos presídios do Estado e mais investimento no trabalho e educação dos detentos. Na quarta-feira, no plenário, foi realizada a sessão solene em homenagem aos advogados do Piauí, com a presença de profissionais do setor jurídico, de representantes da OAB e outros órgãos ligados à advocacia e parlamentares. A solenidade foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temi Socles Filho, e pelo deputado estadual Henrique Pires, ambos do MDB. Em seguida, na sessão plenária, o deputado Georgiano Neto, do PSD, manifestou preocupação com o município de Muricidos Portelas, onde, segundo o parlamentar, a população vem sofrendo com a má qualidade do abastecimento d'água. O deputado pediu providências à Gespisa. Ainda na tribuna, o parlamentar discursou sobre sua trajetória política e anunciou pré-candidatura à Prefeitura de Teresina para as próximas eleições. O deputado Francisco Lima, do PT, manifestou seu apoio às mobilizações de educadores e estudantes contra o anúncio do governo federal de corte de verbas na educação. Na tribuna, o parlamentar repercutiu sobre tema abordado na Comissão de Administração, onde foi discutido sobre o regime de previdência dos servidores do Estado do Piauí. O mesmo assunto também foi repercutido na tribuna pela deputada Tereza Brito, do PV. E na quinta-feira, no plenário, foi realizada a sessão solene em comemoração à Semana Brasileira da Enfermagem. Enfermeiros e representantes de entidades ligadas ao setor prestigiaram a homenagem proposta pela deputada estadual Tereza Brito. O Ministério da Educação bloqueou, no final de abril, parte do orçamento de universidades e institutos federais de ensino. Preocupado com a situação, o reitor da Universidade Federal do Piauí reuniu parlamentares piauienses para pedir apoio para o desbloqueio dos recursos. Reunidos na reitoria da Universidade, professores, diretores de centros acadêmicos, parlamentares, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado estadual Temisto Clis Filho, e o reitor da instituição Arimateia Dantas. A nossa reunião hoje é para mostrar para os parlamentares a verdadeira situação da universidade. Mostrar o histórico da variação do orçamento da universidade ao longo dos últimos anos. O problema de retenção, de diminuição dos valores orçamentários já vem de algum tempo, começou principalmente de 2015 para cá, nós começamos a perder orçamento. E esse ano nós estamos com esse problema do bloqueio. Esse bloqueio incide sobre uma parte do orçamento que a gente chama de outra despesa escorrente, que é a parte do orçamento responsável pelo funcionamento da universidade, que vai fazer com que fique praticamente impossível a gente honrar os compromissos até o final do ano. Como se trata de bloqueio, nós acreditamos na reversibilidade dele. E por isso nós estamos conversando com os parlamentares, pedindo apoio, no sentido de sensibilizar o governo à necessidade de que esse desbloqueio seja feito. São inúmeras universidades do Brasil, tem um papel importante para a formação da mão de obra, profissionalismo dos jovens do nosso país. E o que se retira não resolve o problema do país, o problema da União. Então nós vamos nos posicionar, a exemplo e o espero de toda a bancada, contra o corte das universidades. Continuar lutando para que o ministro reveja essa posição. Estamos lá na comissão de educação também debatendo esse problema para que a gente encontre solução o mais rápido possível. Muito preocupante, inviabiliza atividades essenciais tanto das universidades quanto dos institutos, prejudica a nossa juventude, a formação de novos pesquisadores, muito preocupante. Nós entendemos que se há necessidade de manter o limite da lei de responsabilidade fiscal, se há que promover esses bloqueios, esses cortes, que ninguém quer dizer a palavra corte, na verdade é corte, se promovem outros setores que não sejam tão essenciais, inclusive para a soberania brasileira, como a questão da pesquisa, do ensino e da educação. Nós, da bancada do Piauí, estaremos juntos, ver, por exemplo, cortar os privilégios. Aí sim. Por que é que um estudante do Piauí universitário custa menos, o custeio é menor do que um estudante da Bahia? Quais são os critérios para isso? É isso que nós devemos trabalhar. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado estadual Temis Toclis Filho, mostrou preocupação com o futuro das instituições federais e ressaltou o debate sobre o orçamento da Universidade Federal do Piauí. É importante, é importante também, que no momento que está acontecendo, o Piauí deve estar acontecendo em todos os estados da federação, para que cada reitor possa ir para os meios de comunicação, e numa linguagem bem clara, demonstrar para a opinião pública do nosso país que o que está acontecendo está errado e vai prejudicar a educação. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais. Acesse o perfil do nosso Instagram através do endereço TV Assembleia PI. E veja no próximo bloco, a população piauiense deve ficar atenta aos sinais do calazar. 61 casos da doença foram registrados esse ano. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de autoria da deputada Tereza Brito que prevê gratuidade nos serviços de transporte coletivo intermunicipal aos pacientes renais crônicos no Piauí. A medida vai beneficiar mais de 2 mil pacientes no Estado, já que apenas 6 municípios dispõem do serviço de hemodiálise. A boa notícia animou pacientes renais crônicos do Estado do Piauí. O projeto de lei da deputada estadual Tereza Brito, que concede gratuidade nos serviços de transporte coletivo intermunicipais aos pacientes crônicos renais e transplantados, vai tramitar nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa. Para que eles tenham o direito de viajar de um município para o outro, inclusive até mesmo vir fazer hemodiálise na capital onde não tenha no seu município. É importante, nós temos um número significativo de pacientes renais crônicos no Estado do Piauí. Eles têm várias limitações, mais do que muitos deficientes físicos, devido à natureza do tratamento que eles recebem 3 vezes por semana. São debilitados, são acompanhados diariamente quase pelos médicos e a equipe multidisciplinar. Então, é mais do que justo reconhecer esse direito desses pacientes renais crônicos. Atualmente, são 2.800 pacientes e boa parte deles utilizam o transporte intermunicipal para deslocamento. Boa parte deles são assalariados. E para a associação que representa os pacientes, é uma grande vitória. Em todo o Estado do Piauí, nós só temos 6 municípios que dispõem do serviço de hemodiálise. Então, são muitos pacientes renais que se deslocam para fazer o tratamento. Nós sabemos que a necessidade deles se deslocar não é apenas para fazer o tratamento. Tem lazer, visita a familiares. Então, muitos dos nossos pacientes, inclusive alguns que moram aqui na nossa casa de apoio, eles têm essa dificuldade de estar viajando e visitando seus familiares por conta da dificuldade financeira mesmo. Muitos deles têm o auxílio apenas de um salário mínimo. Então, esse salário mínimo já não é suficiente para suprir suas necessidades básicas. Atualmente, os pacientes contam com uma casa de apoio, que é de grande auxílio para os associados. A casa de apoio dos pacientes renais crônicos do Estado do Piauí, ela tem capacidade para atender 12 pacientes dia. A casa de apoio, ela é apenas uma casa de passagem. Oferece o teto, oferece cama para eles dormirem. E a alimentação, nós dispomos de doações que não são suficientes. Então, eles mesmos, pacientes, é que proveem a questão da alimentação deles. Depois da tramitação, o projeto vai à votação em plenário. Se aprovado, será encaminhado ao governador Wellington Dias para sancionar ou não. No início da semana, o Piauí registrou mais uma vítima do calazar. Autoridades da saúde preocupadas com o número de casos notificados até o momento, alertam a população para que fique atenta aos sinais da doença. O Ministério da Saúde disponibiliza teste rápido para cães e humanos. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, no ano passado foram 191 notificações da doença no Estado. Neste ano, já foram registrados, até o momento, 65 casos. A CESAP alerta para que a população fique atenta aos sinais da doença. A primeira característica é uma febre longa. E aí ela traz anemia, ela traz anorexia, ou seja, a falta de apetite, ele tem emagrecimento. E o que nos chama a atenção, geralmente, é o que nós chamamos de hepatosplenomegalia, ou seja, aumento de barça, aumento de fígado. Na realidade, esse caso que houve, esse óbito, ele tinha, a gente tem que admitir que ele tinha outras comorbidades, ou seja, outras patologias que, associada ao calazar, realmente o quadro se agravou e ele evoluiu para óbito. Mas a gente tem que admitir que o calazar, se você tem um diagnóstico precoce, ele tem praticamente 100% de cura. Então, assim, a chamada de atenção é para ficar vigilância em relação ao paciente, que é esse sinal de sintomas que a gente terminou de falar, e também a vigilância do cão. No Piauí, os municípios foram classificados de acordo com a média de casos registrados nos últimos três anos. Atingidos pela transmissão intensa, os municípios de Teresina, Parnaíba, José de Freitas, União, Barras, Bom Jesus, Piripiri, Avelino Lopes e Miguel Alves. Já pela transmissão moderada, foram atingidos os municípios de Campo Maior, Corrente, Curimatá, Esperantina, Pedro II, Regeneração, São Pedro do Piauí e São Raimundo Nonato. E na transmissão esporádica, houve o registro em 103 municípios piauienses. São 17 municípios que a gente precisa ter a visibilidade em relação a um plano de ação para atuação, um plano de ação não só para a doença, para a prevenção da doença, como para a assistência, como também para a área ambiental, o controle ambiental que são dos cães e do próprio mosquito. A gente precisa ter a visibilidade e saber que esses municípios, executando esses planos, nós temos como acompanhar na execução dessas ações para reduzir o quê? A grande quantidade de casos e possivelmente os óbitos. Em Teresina, a gerência de zoonoses tem realizado ações intensificado, o trabalho no sentido de combater o avanço da doença. As ações relacionadas à leishmaniose visceral canina, que é conhecida popularmente como calazar, elas são divididas, tanto as ações relacionadas ao controle vetorial e combate ao vetor, que é o lusomir longe de palpes, como também ações relacionadas ao reservatório, que é o cão, e ações relacionadas ao meio ambiente, ou seja, para que o ambiente onde as pessoas residam seja desfavorável para a proliferação vetorial. E também ações relacionadas à assistência ao paciente, diagnóstico precoce e assistência também. Não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais. No Facebook, através do endereço tvalep.oficial. E veja no próximo bloco, a exposição revela belezas naturais do Estado, pontos turísticos e tradições do sertão piauiense. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial. E nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org é o que liga. Para comemorar seus 30 anos de carreira, o fotógrafo Paulo Barros preparou uma exposição que traz uma retrospectiva do seu trabalho. Através de 30 telas, ele revela as belezas naturais do Estado, pontos turísticos e as tradições do sertão piauiense. 30 anos de história no fotojornalismo piauiense, retratados em telas que captam das belezas naturais a paisagens que só um Estado plural e com uma natureza exuberante como o Piauí é capaz de proporcionar. E essa exposição aqui, estou retratando 30 anos do meu trabalho, né? Mostrando as belezas do Piauí, somente as belezas, né? No início da minha profissão também, o Piauí era visto assim como um patinho feio da nação. As pessoas mostravam só as misérias, a seca, a fome, essas coisas. Só que eu resolvi percorrer o caminho contrário, mostrar somente as belezas do nosso Estado, né? E não são poucas, realmente o Estado é fascinante, vocês podem conferir através dessas imagens. E 30 telas divididas em uma estrutura leve mostram o Piauí de norte a sul. Na exposição é possível admirar esse olhar autêntico desde as serras ao litoral piauiense, passando por pontos turísticos como a Ponte Estalhada, até ensaios que revelam os encantos da fauna e flora regional. E tudo isso disponível ao público durante um mês. É uma fotografia, como vocês estão vendo, montada numa superfície bem leve, que é para ser uma exposição itinerante. Daqui ela vai para outros lugares, vai rodar todos os eventos culturais do Estado, né? Agora daqui mesmo, quando ela sair, ela vai para o festival de inverno de Pedro II, depois vai para o Salipe e por aí em diante. Preocupada com a situação de usuários de drogas que vivem nas praças e ruas de Teresina, a Associação Piauiense de Familiares de Usuários de Drogas promove amanhã no bairro Mafoá a ação Abraça Rua. Dentro da programação haverá procedimentos de higiene pessoal e rodas de conversa. A proposta da associação é levar a ação para outros bairros da capital. Esse evento vai ser o primeiro, que é no Mafoá. Por que o Mafoá? Porque o Mafoá, a gente andando na cidade, e nós verificamos que tem muito morador de rua naquela praça que está lá praticamente abandonada, né? Então, é um evento importante, vai ser o primeiro de vários que vai acontecer no município de Teresina. Amanhã, nós vamos, sete e meia da manhã, nós estamos chegando lá para recolher o pessoal já. A programação é acolhida, café da manhã, uma roda de conversa, essa luta é minha, música na roda, banho de transformação, higiene, cabelo, barba, roupa que nós conseguimos, né? Tocando as ideias no momento de escuta, escutar cada um deles, por que estão lá, o que foi, como eles vieram parar na rua, né? Nós estamos atrás de parceria, porque nós vamos tirar, eu vou tirar três dias na semana para mim, me dedicar justamente à associação, ajudar aquelas pessoas que necessitam, que precisam de nós, que foram excluídos da sociedade. Nós estamos, solicitamos do governo do Estado e da Prefeitura, que nós rodamos a cidade, tem vários prédios abandonados, colégios, prédios do Estado e da Prefeitura. Nós solicitamos a doação, um desses prédios, para nós recuperar através da sociedade, com doação e tudo, para funcionar a sede e futuramente a gente acolher esse pessoal, né? Com café, com dormida. O Festival de Sanfonas de Teresina visa reunir sanfoneiros profissionais e apreciadores do instrumento em um único local oferecendo shows e workshops gratuitos. A programação do evento foi iniciada nesta sexta-feira. A segunda edição do festival começou nesta sexta-feira no Palácio da Música, com o workshop do acordeonista Rodolfo Fortes, de Fortaleza. O músico ministrou palestras sobre a relação de identidade entre o Brasil e a sanfona. Em seu currículo, participações com grandes nomes da sanfona, como Dominguinhos. Rodolfo é apenas uma entre as várias atrações nacionais e internacionais do festival, que começa nesta sexta-feira e segue até o domingo, dia 19. Os workshops continuam amanhã e domingo no turno da manhã e as apresentações artísticas acontecem nas noites de sábado e domingo. Durante três dias, os amantes da moda puderam conhecer de perto as tendências de roupas e calçados para este ano. Empresários e estudantes da capital participaram do evento que contou com a exposição, desfiles e palestras. Desconstrução, sustentabilidade e a moda fora do padrão. Foram ideias que levaram a design e cheira e santos a produção das peças apresentadas no desfile do Piauí Moda House. Precisa muita coisa ainda ser evoluída no nosso estado, não só nele, mas como outros. Só que eu já sinto o poder dessa mudança, porque, por exemplo, nós trabalhamos também com produtos sustentáveis, desenvolvimento de tiaras, de acessórios como esses feitos de materiais reciclados. E nós temos um público que consome esse material, independentemente do que está sendo feito. Eles acreditam na aposta e também no design do produto. Candelabros, cadeiras em estilo renascentista emoduraram a passarela, que mostrou roupas em tons claros e estilo romântico com pérolas, rendas e babados. A coleção foi feita em 20 dias e tudo surgiu a partir de um sonho da estilista. Nós trouxemos elementos desse sonho, cores do sonho, texturas através das peças de roupas, de rendas. Então, depois de ter tido como inspiração o som, eu fui buscar os elementos e a gente chegou até a Bela Epoque, que foi uma era de muitas revoluções e transformações no mundo da moda. E então nós estamos numa nova era, que é o conceito da coleção do evento. Nós trouxemos aqui uma desconstrução de que essa nova era está cheia de inovações e tecnologias, mas muita moda descartável. Por isso que a gente trouxe aqui em peças que contam histórias. O comércio da moda movimenta diversos tipos de produtos e nichos, como os calçados, vestuário, acessórios e maquiagens. Desde a fabricação ao varejo, milhões de empregos são gerados. A diversidade de maquiagens, por exemplo, cresce a cada dia. São milhares de cores e tipos de batons, pré-maquiagens, bases, pós-compactos. A empresária Diana Pontes acredita nos produtos nacionais e afirma que existem maquiagens para todos os públicos. Hoje você tem essa maquiagem mais no estilo modelo, tem a maquiagem casual, tem a maquiagem noiva, formanda. A gente tem uma variedade enorme. Às vezes a gente não tem um dia muito bom, mas se tu parar meia horinha para retocar a maquiagem, ou para fazer a maquiagem que não deu tempo de fazer no início da manhã, tu te olha no espelho, tu já te olha diferente. É incrível, sabe? Hoje até quem não gosta de maquiagem está meio que se esforçando para entrar, para aprender, porque as empresas estão cobrando das funcionárias esse cuidado. No ramo do vestuário, por exemplo, quase 50 mil pessoas foram readmitidas no ano passado. E olha, um dos segmentos tem sido responsável por isso. A moda masculina, que tem sido cada vez maior e também muito mais exigente. A gente viu de perto essa evolução, tanto da moda masculina como do próprio homem em relação à moda, né? O homem antigamente era muito fechado, era assim, a maioria das peças que o homem vestia, quem comprava era a esposa, a mãe. Hoje não, o homem ele vai até a loja, ele que escolhe, ele que quer estar ali participando da escolha, quer saber o que é que está se vestindo, o que é que está se usando, quais são as tendências. Hoje a moda é muito dinâmica, né? Antigamente nós tínhamos três, quatro coleções no ano. Hoje a gente trabalha com coleção praticamente que semanal, quinzenal. Hoje a moda é mais que vestir uma roupa, é a arte de mostrar a personalidade através de novos conceitos culturais. Para esses jovens, a moda é tudo. Sempre houve um certo conservadorismo em relação ao público masculino e esse crescimento promove essa quebra de tabus, essa quebra de limitação na moda masculina. É muito interessante poder ver isso e expressar personalidade nas suas vestes, nas suas peças de roupa. A moda, na verdade, é tudo. É uma definição de caráter em forma de peças, em formas de ousadia. Eu costumo identificar a moda, principalmente no Piauí, como um exemplo de portas abertas. Eu acho que quanto mais ousada você é, mais você joga seu caráter em cima da moda que você veste, eu acho que mais portas abertas você vai ter. A moda é a forma como eu me expresso, é a forma como eu boto minhas emoções para fora, através de roupas. Então é constantemente uma forma de se expressar. A moda de Teresina já é forte, ela está crescendo bastante. A gente tem vários nomes aí que estão trazendo ousadia e exaltando a cultura do nosso estado. A Live TV segunda edição fica por aqui. Para vocês de casa, uma ótima noite, um bom fim de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho